O que é minha nega? A bebe minha ninguém faz o que viver A bebe minha ninguém faz o que viver Quando ela andava naquela Embaíba que fazia gosto Não havia nenhuma rumela Querendo me afastar o rosto Pois a água tá bonita E vive no meu garacão Fica assim de garacão O meu garacão Fica assim de garacão Fica assim de garacão O meu garacão Fica assim de garacão O meu garacão Quem me acerta é minha nega Já tem mulher demais Agora é cê A bebe minha ninguém faz o que viver A bebe minha ninguém faz o que viver A bebe minha ninguém faz o que viver Querendo olhar com o rosto Pois a água tá bonita E vive no meu garacão O meu garacão Fica assim de 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 garacão Obrigado.